E a Bolsa talvez encontre o suporte nessa faixa aqui dos 118 mil. Olá, amigos e amigas da Focalize. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde debatemos o que aconteceu de impactante na semana, qual o comportamento dos ativos em relação a essas notícias, decisões, e, obviamente, sempre tentamos projetar o que está por vir. Sem antes lembrá-los que na próxima terça-feira estamos com mais um evento aqui na Focalize, dessa vez imperdível. As oportunidades escondidas na Bolsa. Aquilo que pouca gente vê e pouca gente sabe como aproveitar. Então, se você quer descobrir oportunidades em qualquer cenário, não interessa se está caindo, subindo de lado, você não pode deixar de estar terça-feira aqui com a gente. O link vai estar em algum lugar aqui para você se inscrever. O Júlio e o Diogo estarão à disposição de vocês para ensinar mais essa novidade. Ok? Muito bem. Então, esta semana, o que teve de importante? Tivemos a reunião do cupom, decisão de manutenção da taxa de juros. Era uma decisão, eu diria, 99,9% esperada, mas o principal olhar não estava para a decisão em si, mas para o placar da suposta decisão. Por quê? Vocês devem lembrar que na última reunião do cupom, o placar foi 5 a 4, sendo que os quatro membros que votaram por 0,5% contra o 0,25% que prevaleceu, foram os indicados pelo governo Lula, bem como o Galípulo, que hoje seria, ao menos até quarta-feira, seria o principal candidato a ocupar a vaga do Campos Neto no final de 2024, na própria do presidente do Banco Central. Fato é que, caso houvesse um placar dissonante, ou, porventura, houvesse novamente algo muito parecido com o anterior, o mercado poderia suspeitar do cabresto por parte do governo e, talvez, a independência do Banco Central não seria tão independente assim. Mas, para a felicidade total da nação, foi 9 a 0. votos absolutamente técnicos, mesmo com a pressão do Lula, da Glaze, de toda a tropa em relação a condenar o Banco Central, especialmente o Campos Neto. E a decisão foi em manutenção da atual taxa, com as devidas justificativas para isso. E ficou muito claro, muito claro, que mesmo os atuais dirigentes que foram colocados no atual governo tomaram a decisão não pautada nessa pressão, e sim no que deveria ser feito. E isso, evidentemente, acabou trazendo um certo alívio para os mercados, como vocês conseguem já visualizar aqui no nosso gráfico. Então, na verdade, eu estou com o gráfico do dólar. Deixa eu primeiro mostrar o gráfico da Bolsa, para depois falar um pouquinho do dólar para vocês. Então, o Ibovespa, como vocês podem verificar aqui, pós-cupom, já buscou uma recuperação após ter testado, ainda na segunda-feira, a casa dos 118.430 apontos. Esta reação, ela veio com um pouco mais de força, evidentemente, após essa decisão, sendo que o volume aumentou um pouco mais no pregão de quinta. Foi na média, mas hoje teve uma pressão compradora um pouquinho maior. Mas, como vocês podem observar, nós ainda estamos, nesse instante, apenas buscando a média. Dentro de uma tendência de baixa, quando, sistematicamente, perdemos regiões importantes de suporte, os preços continuam operando abaixo das médias, geralmente, esse alívio, esse respiro, a gente costuma chamar de repito. O que significa isso na prática? Significa que os preços dão uma aliviada, mas, eventualmente, na observação dos fatos, talvez voltemos a ter pressão vendedora. E, caso seja perdido o fundo anterior, que são os 118.500 pontos, aquele desenho que nós temos aqui no gráfico, marcado lá nos 116.700 pontos, ainda podem ser um patamar a ser atingido dentro deste cenário aqui de bolsa em tendência de baixa, como vocês conseguem observar aqui no nosso gráfico. Mas, esse alívio já deu uma acalmada um pouco nas coisas. Se olharmos para o DI26, que estava ancorando já lá na faixa dos 11,40, o que, de certa medida, já trazia, inclusive, algumas apostas por parte do mercado em um suposto aumento na taxa de juros e não manutenção, neste momento, voltou a aliviar. Hoje já fechou na mínima da semana, aqui na faixa, já perto dos 11, novamente, e já mostrando que, muito provavelmente, vai ajustar a sua cotação para o momento atual. E, talvez, tenhamos, durante os próximos meses, a manutenção desses 11, e não o aumento. Eu acho que o aumento é bastante improvável, ao menos, nesse momento. E o dólar, que tinha ancorado acima dos 5,40, como vocês puderam verificar, ele chegou, pós decisão, até buscar aqui no 5,38, 5,39, mas voltou a sofrer pressão compradora e está aqui gravitando novamente na faixa dos 5,43. O dólar ainda não aliviou. Ou seja, os indicadores deram alguns sinais de alívio, mas mudança efetiva vai se dar quando se verificar atitudes efetivas. O que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte, Nessa semana, quando foi apresentado para o presidente Lula todo o esboço orçamentário, e quando ele olhou para a conta da subvenção acima de 500 bilhões, ele se assustou. Em resumo, parecia que ele não sabia que país que ele estava governando. Então, o presidente não tinha ideia desse número. E precisa encontrar-se uma saída para essas questões. Isso está muito claro. Não é algo trivial, não é algo fácil. Precisa de muita articulação, muita negociação, especialmente no Congresso. Algo que o governo, nesse momento, não tem. Mas eu acho que é algo que o presidente Lula precisa dar uma solução também. E pelos lados da despesa. Que até então não era se falar. Mas falava em aumento de receita. Ou aumento de receita através de retirar subvenções. A partir do momento que se coloca um olhar para a questão do custeio, se bota um olhar na questão dessas negociações, o mercado olha. Estão preocupados com a questão fiscal. E talvez seja algo que valha um crédito. Mas, de novo, o benefício da dúvida nós já tínhamos no ano passado. E não cumprimos. Então, o mercado acaba dizendo assim, olha, ok, vamos ficar observando para ver o que vai acontecer. E a partir do momento que atitudes efetivas, ou seja, movimentos efetivos em direção a cada vez ajustar mais a questão das contas públicas, aí sim, provavelmente esses indicadores vão voltar a aliviar. O dólar tende a voltar. Lá para a faixa dos 5,10, 5,15. Eu não acredito mais um dólar abaixo de 5 dentro desse cenário. A taxa de juros é um core lá nos 11,5. Desculpe, nos 10,5. E a Bolsa talvez encontre um suporte nessa faixa aqui dos 118 mil. Mas passados alguns dias que não se visualize nada, não se vislumbre nada, talvez tenhamos ou voltamos a ter as pressões tanto na moeda quanto na cotação do nosso principal índice acionário. Bom, e o que aconteceu fora do Brasil? Então, nós estamos aqui com o gráfico do S&P. Nós tivemos ainda essa semana a marcação de nova máxima, como vocês puderam ver aqui. E nesse pregão de sexta-feira, uma leve correção aqui, um alívio, né? Natural, depois de praticamente duas semanas subindo com muita força. Não foi diferente no índice de tecnologia. Também, essa semana ainda nos ofereceu nova máxima. Teve dois dias aqui. Ontem foi máxima, mas acabou fechando em queda. Hoje, com leve queda. Então, de novo, alívio de indicadores. Não tem nada mais do que isso nesse momento. A Bolsa, na Europa, ela volta a oferecer uma recuperação. Depois da eleição do parlamento por lá, sofreu uma pressão um pouco mais violenta. Agora já volta gradativamente até a entrada compradora. E o índice de volatilidade mantém-se abaixo dos 15. Subiu um pouquinho essa semana. Especialmente nos últimos dois dias, mas está num patamar que é absolutamente confortável. Ou seja, cenário externo, tendo em vista uma série de fatores, entre eles a questão principalmente dos juros na Europa, que está muito claro que vai começar a baixar. Nós já temos sinais muito claros que vai começar a baixar juros na Europa e ainda se tem esperança que possa baixar juros nos Estados Unidos. Então, cenário externo, ainda que não no tempo que gostaríamos, mas me parece que vai ajudar nesse momento, se fizermos a lição de casa ou ao menos a intenção de fazer a lição de casa, talvez também tenhamos algum tipo de empurrão. Então, pessoal, acho que era isso. Espero que tenham gostado. Vem seu like, assine aqui os nossos canais. Lembre-se que terça-feira vocês estarão na nossa live para descobrir as oportunidades escondidas da Bolsa e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!